O presidente Michel Temer falou aos empresários do comércio em São Paulo sobre os resultados da economia brasileira com destaque para o controle da inflação e os juros baixos. Temer também defendeu que a modernização trabalhista já contribuiu para gerar empregos no país. Nesses últimos quatro meses nós tivemos a ocupação de mais ou menos 1 milhão e 500 mil novos postos de trabalho. Foi exatamente nesse período. É claro, virou bem, nós estávamos em 14 milhões, então caiu para 12, 200, 12, 500, ainda é muito. Nós temos que trabalhar muito ainda no Brasil para incentivar exatamente a empregabilidade. Incentivar a empregabilidade significa incentivar a iniciativa privada. Temer participou da abertura da sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que reúne 240 mil associados e movimenta mais de 100 milhões de reais por ano. E os empresários da entidade demonstraram otimismo com o momento econômico. O Brasil teve uma recessão muito grande e nós temos agora uma grande expectativa de retomada de crescimento. Eu tenho visto o empresariado mais animado, mais disposto a investir no Brasil. Tenho certeza que nós estamos, já viramos a curva do negativismo e vamos, vou retomar nosso crescimento rapidamente. Além dos investimentos de empresários nacionais, o Banco Central estima que os investimentos estrangeiros diretos superaram 70 bilhões de dólares no Brasil no ano passado. Segundo o Banco Central, este fluxo deve aumentar. Uma iniciativa neste sentido é a parceria entre a Apex e a Siemens, empresa alemã do setor de alta tecnologia, que pretende injetar um bilhão de euros no Brasil nos próximos cinco anos. Esses investimentos vão para as seguintes áreas. Em primeiro lugar, os gargalos da infraestrutura no Brasil no que diz respeito à energia, transporte e saúde. Ele também vai para compartilhamento de conhecimento através de sessões de capacitação e de parcerias com universidades. Pelo memorando, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos se compromete a facilitar a ampliação dos negócios das Siemens no país. O presidente Michel Temer destacou que a empresa já está no Brasil há mais de 150 anos e que o acordo, neste momento, mostra a confiança dos empresários no Brasil. Ouvir falar que ao longo do tempo, não só das Siemens, mas de outras coligadas, poderá haver um investimento de mais de 50 bilhões de euros. De modo que esta é uma notícia muito alviçareira para o nosso país. E isto tudo confirma que o Brasil tomou o caminho do desenvolvimento. O Brasil tem um investimento de mais de 50 bilhões de euros.